Aqui eu já cortei o tule, ó. O tule é meio azulzinho, acho que não vai dar pra ver, mas ele é um azul bebê, tá? Não sei se vai dar pra ver, ó. Azul bebê, tá? E eu cortei duas partes assim, ó. Não sei se vai dar pra ver também, mas ele tá dobrado aqui, ó. E dobrado aqui também, ó. Então, são uma parte dobrada e uma parte dobrada também, tá bom? Então, vão ficar quatro camadas aqui, tá? A gente vai costurar essa parte aqui, ó. Só fixar essas quatro partes, a gente vai dar uma costurada aqui por cima mesmo, só pra segurar essas quatro partes aqui. Tchau. 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 Assim, ó. Sempre nessas laterais dá um retrocesso pra pro tule não escapar, nenhuma das camadas escaparem. Então, ele fica assim. Aqui estou com TNT, tá? E a gente vai cortar duas faixas de 10 centímetros de largura assim, tá? Aqui o TNT tá dobrado, ó. Como vocês podem ver. E aqui a gente vai cortar TNT com 10 centímetros, tá? Por quê? Porque vai ser assim, vai ser 4 centímetros de viés, mais 1 centímetro pra cada lado, onde a gente vai dobrar e costurar, tá bom? Então, vai ser 10 centímetros. Não precisa ser tão perfeita, tá? Porque a gente vai costurar ela por dentro. Não tem problema. Um truque legal que vocês podem fazer, se vocês não souberem qual é o tamanho exato, é só vocês pegarem e colocarem uma em cima da outra e cortar. Depois que você vincou o TNT, é só você vir aqui junto com o tule e costurar ele como se fosse um viés, tá? Lá em cima da costura aqui, porque na verdade ele é um viés de TNT, tá bom? Super simples. Do jeitinho que a gente costura um viés, você vai organizando ele aqui, ó. TNT, tá bom? TNT, tá bom?